Dóra Lice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dóra Lice, meu bem, que me disse Amar é tolice, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do ramento do meu violão Dóra Lice, meu bem, que me disse Olha assim pro gado e que vou me perder Amar, amor, Dóra Lice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem inquieta pra me dizer Não se parece que eu estava adivinhando Bem que eu não queria me casar contigo Bem que eu não queria enfrentar esse perigo moralista Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Dóra Lice, meu bem, que me disse Amar é tolice, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do ramento do meu violão Dóra Lice, meu bem, que me disse Olha assim pro gado e que vou me meter Agora, amor, Dóra Lice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que anda me avisando O pé é que eu estava adivinhando Bem que eu não queria me casar contigo Bem que eu não queria enfrentar esse perigo moralista Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Amém. Amém. Dora Alice, meu bem que lhe disse Amar minha polícia, boba a instrução Eu prefiro viver tão sozinho Qual o som do lábio e do meu violão Dora Alice, meu bem que lhe disse Olha, sempre olhada, não vou me meter Agora, amor Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem enquentada na minha visão Até parece que eu estava adivinhando Bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar esse perigo, Dora Alice Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer Dora Alice Como é que nós vamos fazer? Dora Alice Como é que nós vamos fazer? Dora Alice Como é que nós vamos fazer? Sim, só vou fazer isso Agora você precisa de que nós vamos fazer